O coração, quando o homem é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque como é que meu coração é de camarão Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã não faça Camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã não faça As tartarugas marinhas que ao longo de 150 milhões de anos Enfrentaram e sobreviveram às mudanças climáticas radicais de nosso planeta Quase não resistiram aos danos causados em pouco mais de 100 anos por nossa civilização Um impacto tão grande que na década de 80 Elas foram consideradas praticamente extintas aqui no Brasil Ainda continuam em perigo Continuam ameaçadas pela ocupação desordenada das praias Pelas redes de pesca que acabam capturando os animais acidentalmente E pela poluição dos oceanos que não para de crescer É preciso proteger cada vez mais as desovas Devolver mais e mais filhotes para o mar Trabalhar duro Até chegar o dia em que as tartarugas não corram mais nenhum risco de desaparecer Em que as tartarugas não criam mas nenhum risco de desaparecer Tempo de década de terummão Tartarugas 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 Promovem essa altura de tartarugas Que eventualmente ficam presas As redes de gancho de pesca De tainha no interior da Lagoa de Araruama Um tipo de apitrecho Onde o peixe é conduzido por Uma parede de rede Até uma espécie de curral Onde fica impossibilitado de sair Mas permanece vivo Os exemplares passam por uma avaliação e quando se encontram em bom estado de saúde, são imediatamente soltos no mar. Quando não, passam por uma avaliação de um médico veterinário, objetivando seu reestabelecimento para a posterior liberação. Mesmo quando o corpo perde um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para A vida não para A vida não para O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós A vida não para A vida não para A vida não para É A vida não para A reprodução dele não é externa, Isabela. Claro que é. É sim. Não, gente. Claro que é. Tá. Só da paradinha, vai na paradinha e acabou a paradinha. Não olha as mãos nas costas. Cadê a salinha? Cadê a salinha? Que isso, gente? Quem agora poderia botar os braços? Não, vou botar os braços. Vai agora. É a vez. Vai, é isso. Tchau. Tchau. Só vai ali pra janela, Gabi. Não, eu gosto de me arrumar. É. Tadinha, tá. Vai, Priscila. Vai. Priscila, tá mais pequenininho. Não vou tirar. O qual nasce através de uma reprodução sexuada e externa. Onde? E para entendermos melhor, estaremos mostrando uma simulação. Cara, eu tô ficando com uma raiva da Priscila. Nath, eu tô aqui com o maior carão e ela tá aqui, Plim, me filmando. Onde os garmetas femininas se encontram com os garmetas masculinos. Vem, vai, 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 vai. Gente. Não dá, não dá. Que é isso, Gabi. Olha lá! Tá baixo na cabeça. Eu também sou um moedo que nem a moça de Tartaruga. A deia, deixa aí. Deve ser cura de Tartaruga. Não. Não é que... Se eu não tenho que ter uma farruzada. Olha só! Não!